Oi, tudo bom? Muita gente, quando começa um processo de emagrecimento, resolve associar a esse processo da dieta uma atividade física, para justamente acelerar mais a queima calórica. Então, sempre pensa assim, bom, já comecei a dieta, vou associar algum tipo de exercício. Isso é bom, isso é maravilhoso. A gente sabe que diversos estudos já associam uma alimentação correta com uma atividade física direcionada, com uma forma poderosa de você conseguir queimar mais gordura e emagrecer mais, de fato. Mas aí, muitos pacientes meus, e muitas vezes que eu vou dar aula em congresso, em palestra, as pessoas sempre me perguntam, Patrícia, por que eu comecei a fazer essa dieta, comecei a treinar, assim, certinho, de forma arregrada, e ao invés de emagrecer, que era o que todo mundo espera, né, o mais lógico, eu ganhei peso. Isso acontece demais, e pode ser por uma coisa boa ou por uma coisa ruim. Então, eu vou dar as duas opções para você. O que normalmente acontece quando a pessoa faz tudo certinho, ou quando ela faz a dieta, faz um exercício aeróbico, está focada, é que pode ser um ganho de massa muscular. A gente sabe que a massa muscular é mais densa que a gordura, né? Então, se a pessoa tem, por exemplo, 10 quilos a mais do que a outra, mas um percentual de gordura menor, ela vai parecer muito mais magra do que aquela outra. Então, se você está fazendo musculação, um exercício de hipertrofia, e uma alimentação legal, correta e equilibrada, consumindo proteínas magras, gordura saudável, carboidratos de baixo índice glicêmico, salvo depois do treino, né, que aí é bom o do alto índice glicêmico, provavelmente você está ganhando massa muscular. E aí você percebe nisso, esse ganho de massa muscular, porque você aumenta o peso, mas as medidas diminuem. Então, a sua calça gente fica mais larga, aquele blazer fecha melhor, você vê que tem uma mudança aí que você não consegue perceber e não está batendo com a balança, que mostra que você está ganhando peso. E aí também o bom disso é que quanto mais massa muscular você tem, mais acelerado é o seu metabolismo. Então, isso é muito bom para você perder massa gorda a médio e longo prazo. Aí, esse contexto está todo ótimo, está tudo certo, e por isso que a pessoa está ganhando peso. Agora, tem um lado ruim, né, que é preocupante, que pode acontecer, e acontece demais, que eu vejo muito, é uma supervalorização das pessoas com relação ao gasto energético da atividade física. A gente sabe que algumas pessoas fazem uma estimativa, né, de até 50% a mais do gasto que elas de fato têm. Então, o que isso faz para elas, em uma parte mais psicológica, é como se elas tivessem um passe livre para aquela refeição pós-treino, para comer o que quiser. E aí, abre a porteira mesmo, come muito, meio sem seleção, às vezes até alimentos saudáveis, mas uma quantidade muito grande, porções muito generosas. E aí, o que acontece, gente? Acaba anulando o gasto que você teve naquele treino, ou até mesmo sendo maior essa ingestão do que o gasto que você teve. Então, você pode tanto ficar num zero a zero, não ter resultado, quanto engordar mesmo, ganhar mais gordura. Então, você tem que ficar muito atento para não cometer esse erro, e jogar por água baixa aquele esforço que você teve lá treinando. Então, o ideal é que você tenha sempre uma boa noção do que você come, para não passar fome, é óbvio que eu sou completamente contra essa reeducação alimentar, ou essas dietas muito sacrificantes, que você passa fome, acho isso terrível. Mas também, por outro lado, você não pode se superalimentar se você está buscando um emagrecimento, tá bom? Fica ligado nisso. Então, fica ligado, vem muita coisa boa por aí, e a gente vai se falando. Tchau, tchau!